Música Estalo da Arte está no ar e a edição de hoje é especial para aqueles que veem na arquitetura e no urbanismo uma forma de arte em pleno espaço público Ainda mais quando por trás de croquis e maquetes se permite desenhar ambientes de integração entre as pessoas onde trabalho, lazer e moradia caminham no mesmo tom sempre tendo em vista a qualidade de vida capaz de ativar uma memória cultural de pertencimento Assim, podemos introduzir o trabalho de Jaime Lerner prefeito de Curitiba em três oportunidades e governador do Paraná por duas vezes O político que faleceu no último dia 27 de maio aos 83 anos deixou uma extensa contribuição para a arquitetura um enorme patrimônio intelectual e artístico conhecido e respeitado em todo o mundo Vindo de uma família de imigrantes de judeus poloneses Lerner nasceu em Curitiba e estudou em escolas públicas até o ensino médio Depois, se graduou em engenharia civil e arquitetura aqui pela Universidade Federal do Paraná na década de 60 Em 1965, Jaime Lerner participou da criação no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba o IPUC responsável pelo plano diretor da cidade E logo no primeiro mandato como prefeito em 1972 aproveitando o antigo paiol de pólvora construído no século XIX o Teatro Paiol foi adaptado para receber 200 pessoas como uma arena romana para apresentações No mesmo ano, nascia o primeiro calçadão do Brasil uma via para uso exclusivo de pedestres a Rua 15 de Novembro No momento em que as cidades se dobravam ao desejo dos carros depois de vários estudos e uma logística especial a Rua 15 virou realidade em apenas um final de semana com o início das obras numa sexta-feira à noite Por conta dos altos custos do metrô o sistema de transporte de Curitiba, o BRT trouxe o mesmo conceito só que para a superfície com embarques rápidos poucas paradas nas estações tubo numa iniciativa que inspirou diversas cidades espalhadas pelo mundo Já nos anos 90, a linguagem arquitetônica do metal e do vidro trouxe uma cara mais moderna e novos cartões postais para a cidade como o Jardim Botânico, a Rua 24 Horas e a Ópera de Arame Mas como podemos imaginar, o legado de Jaime Lerner não se restringe apenas a Curitiba O arquiteto assinou os seus projetos e compartilhou experiências em grandes capitais como no Recife, no Rio de Janeiro e em São Paulo além da construção de habitações a preços acessíveis em Angola Ideias, inspirações e olhares que ajudaram a eleger Jaime Lerner como presidente da União Internacional dos Arquitetos em 2001 maior entidade representativa da categoria a nível mundial Este pequeno fragmento que acabamos de apresentar é apenas uma parte de um grande legado fração de uma trajetória que da inspiração à ideia converteu muitos sonhos em realidade Essa foi uma breve e singela homenagem do estalo da arte ao grande arquiteto e urbanista Jaime Lerner E você, o que tem a dizer sobre os feitos desse visionário que trouxe as pessoas para a convivência nos espaços públicos? Diz aqui pra gente nos comentários O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima! O Estado da Arte vai ficando por aqui O Estado da Arte vai ficando por aqui O Estado da Arte vai ficando por aqui E aí O Estado da Arte vai ficando por aqui E aí E aí E aí E aí O que é isso?